Falando sobre saúde agora, gente, a mutação da Covid-19 que deu origem a uma cepa, ela pode ter chegado a Mato Grosso do Sul, viu gente? Nós vamos agora com a participação da Lorraine França que tem mais informações. A nova cepa do coronavírus que já circula por oito estados brasileiros pode também ter chegado a Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Saúde informou que três pessoas estão com suspeita de estar infectadas com essa nova cepa, que é a cepa brasileira, que foi primeiramente encontrada lá em Manaus. A cepa é uma variação, uma mutação do coronavírus e há uma preocupação em relação a essa mutação. Mas o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, é quem vai analisar as amostras e fazer o sequenciamento das coletas feitas nesses três pacientes, que são de Corumbá, de Campo Grande e também do município de Fátima do Sul. Em entrevista à CBN Campo Grande, o infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, disse que essa nova cepa é uma cepa altamente transmissível, que uma pessoa doente pode infectar outras quatro pessoas que estiverem junto com elas, estiverem sem o uso de máscara. Enfim, a transmissão é muito alta, segundo Júlio Croda. Também há preocupações, porque com essa transmissão maior, os hospitais, o sistema de saúde pode ficar novamente sobrecarregado, porque mais pessoas vão precisar de atendimento e, consequentemente, também, caso haja necessidade, mais pessoas precisarão de leitos de UTI. Os cuidados devem ser mantidos, cuidados como o uso da máscara, o distanciamento social e também a higienização das mãos, porque até agora não há informações suficientes produzidas pelo país a respeito dessa nova cepa. Não se sabe quem é o grupo prioritário, quem é, aliás, a faixa etária em que essa cepa atinge, quais são as pessoas mais atingidas por essa nova cepa. E também não há informações ainda, tudo está em estudo em relação à eficácia da vacina, das vacinas AstraZeneca e Coronavac, que são as vacinas que a gente tem aqui, da eficácia dessas vacinas em relação a essa mutação do coronavírus. Por enquanto, o que se teme é que o país possa entrar numa terceira onda da pandemia da Covid-19 com essa cepa brasileira. Outros países, como a África do Sul e o Reino Unido, também apresentam aí variações, mutações do coronavírus com cepas diferentes das cepas aqui do Brasil. Mas também já há muitos países que estão proibindo que as pessoas entre um país e outro fiquem circulando por conta dessas mutações. Só no estado de São Paulo, por exemplo, 25 pessoas estão infectadas com essa nova cepa, que é difícil de ser identificada por exames comuns de Covid-19, como o PCR, por exemplo. Por isso, então, as amostras são enviadas a São Paulo para que o sequenciamento do vírus possa ser feito e possa, então, ser identificado que a pessoa está infectada com uma nova cepa do novo coronavírus.